O fluxo crescente de pessoas em busca de melhores condições de vida no estrangeiro está a provocar a escassez da mão de obra qualificada no país, afirmou o presidente da Associação Empresarial de Cabo Verde. Reforçou que isto é demonstrado pelos milhares de pedidos de vistos apresentados todos os anos ao Centro Comum de Vistos. O presidente da Associação Empresarial de Cabo Verde considera que o fenômeno da imigração laboral afeta as figuras profissionais mais promissoras, obrigando as micro e pequenas empresas que constituem o coração pulsante do país a procurar substitutos para a última hora, retomando um processo de formação interna para o qual já tinham investido. Segundo a mesma fonte, essa vontade de sair para trabalhar lá fora não se deve apenas ao problema salarial. Diz que as causas se encontram num sistema nacional incapaz atualmente de dar respostas aos pedidos do povo e que tem levado as pessoas a emigrar sem apresentar quaisquer condições de reintegração. Perante o panorama, questiona-se de facto o atual governo e instituições que deveriam defender os interesses dos empresários vêm com bons olhos a saída de jovens talentos para países estrangeiros em vez de segurá-los em Cabo Verde. Os empresários ficariam muito mais satisfeitos em ver políticas laborais reais, salários adequados à margem das empresas, transportes nacionais competitivos e fiáveis, cuidados de saúde, educação e infraestruturas, turismo capaz de dinamizar as cidades, sindicatos capazes de atrair trabalhadores. Pontoou, indicando que a lista é longa. Finalizou admitindo que a imigração cabo-verdiana não é um fenómeno recente, pelo contrário, perde-se na história, tornando-se um traço distintivo do ADN do país.